Deixa eu falar pra você do Nordestão de Prêmios, chegou a hora de sorteio, tem sorteio na tela! Atenção, atenção, chegou a hora do sorteio de mais um Nordestão de Prêmios, hoje é o 1º de junho! 1º de junho do ano de 2022, chegando 3, 2, 1, começou! Primeiro prêmio, bolinha 039385, tá indo pro Chirleno Ribeiro, um liquidificador. Segundo prêmio, bolinha 027179, a Cristiane Mendes, uma fritadeira! Terceiro prêmio, bolinha 012590, a Severina Antônio, um espremedor. Quarto prêmio, bolinha 045311, Maria das Graças, uma batedeira. E no quinto prêmio, bolinha 029129, pra Luísa Bernardo, uma sanduicheira! Os cinco ganhadores de hoje, repetindo, a Gilene Ribeiro, um liquidificador, Cristiane Mendes, uma fritadeira, a Severina Antônio, um espremedor, a Maria das Graças, uma batedeira, e a Luísa Bernardo, uma sanduicheira! São os ganhadores de hoje do Nordestão de Prêmios, Nordestão de Prêmios que é realidade, tá se expandendo pra toda Paraíba, mandar um beijo pra Cidade de Patos, Pombal, toda aquela região de Patos, região também de Pombal, terra de Maringá, recebendo Nordestão de Prêmios, Pedras de Fogo, Mamanguape, ou seja, Cabedelo, Santa Rita, Baie, João Pessoa, onde tem Nordestão de Prêmios. Ali, não tem Nordestão de Prêmios aqui na minha comunidade, no meu bairro, na minha praça, na minha rua? Entra em contato com esse número aqui agora, 98219-6762. 8219-6762 é o telefone, onde você entra em contato e você vai ganhar dinheiro com o Nordestão de Prêmios. Leva a cartelinha, leva a cartelinha do Nordestão de Prêmios aí pra você ganhar dinheiro, gerando emprego e renda. Essa cartelinha aí, ó, é apenas, você revende por apenas R$ 4,90. O quem compra por R$ 4,90, assina, faz assinatura, concorre a prêmios todos os dias na TV e ainda pode ganhar uma raspadinha do prêmio extra pra você. Tô falando do Nordestão de Prêmios. Nordestão de Prêmios, Nordestão de Prêmios, Nordestão de Prêmios. Vou pro intervalo, vou ali, volto já, vai, Júlio!